A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Matheus, que dia que nós dá para trazer, dá para vir esse curso aqui para trás? Sim, na verdade a gente já atua aqui com uma turma aos sábados da tarde. A gente vai abrir uma turma às quartas-feiras da noite aqui na Cita, onde a gente aluga, que tem uma parceria com o pessoal aqui. A partir das 18 horas vai começar nas quartas, e aos sábados a partir das 14 horas. Turma de inglês, espanhol e os outros idiomas, a gente ainda não tem rentáveis. A metodologia da Wizard, ela permite que a gente encaixe um aluno na turma a qualquer momento. Então, não tem um número mínimo de alunos para a gente começar. De acordo com o grau de conhecimento da pessoa ou não necessariamente? Isto é, a gente faz uma avaliação de nível de conhecimento da pessoa e assim encaixa ela no livro, no módulo, onde ela se sentir mais à vontade. Mas como eu falei, tem turma que talvez um aluno vai estar no módulo 2, outro no módulo 4, outro no módulo 6, mas não interfere porque é cada um com o seu material. O professor tira 20 minutos por aula para dar uma atenção só para aquele aluno ou com um outro colega fazendo um diálogo. Uma coisa bem dinâmica, que desde a primeira aula já começa a conversar em inglês, já saí falando várias frases. E como a gente vai estar aqui no dia 3, 4 e 5, quem vier até aqui vai ganhar um desconto que vai chegar próximo de R$ 80,00 por mês na mensalidade. Então dia 3, 4 e 5 a gente vai estar aqui com essa promoção. Depois os valores voltam ao normal.